E aí galera Olha o clandestino em Sideline mais uma vez pra vocês aí com 15 minutos aí de clandestino Saí da merda desse porto aqui porque hoje eu passei raiva nesse lugar aqui, viu? Bora Eles me deram, eu tava lá em cima lá né, na cidade de Dezburg, eles me mandaram descer pra cá E... Deixa eu marcar ali em 30, deixa eu ver aqui como é que tá o negócio aqui da câmera Porque senão eu não sei quanto que... Agora o que melhorou aqui ó, esse aqui tava tudo uma fila aqui que ia lá embaixo lá né E... E nesse... Nessa barreira que tem aqui na frente aqui ó É onde eles registram né Eles dão esse ticket aqui pra gente entrar lá pra dentro Que aí faz a... A marcação lá né O cara ir lá procurar o container ou descarregar aquele que a gente tem em cima E eu tava com vazio E o cara não colocou lá na... O cara da empresa que passou o trabalho pra nós lá Não colocou a placa do meu caminhão num container diferente Aí eu cheguei ali ó, agora são 5 e meia, eu cheguei aqui 3 e meia E fui puxando essa fila aqui até chegar lá na última barreira lá né Pra gente entrar lá pro negócio lá pra descarregar né Não chego lá na porta lá, quando eu coloco na porta lá na... Na última barreira lá, porque são duas né Duas Quando eu chego na última barreira lá pra colocar o número lá da... Da minha placa pra entrar né, pra descarregar o negócio Dava errado lá né, tava dando certo Ó, mas que diabo tá acontecendo aqui? Aí eu liguei... Nada, pra eles aqui né Falei assim, não, espera um pouquinho pra ver que talvez tá dando erro no sistema Porque tem muito caminhão Esse aqui tava tudo lotado aqui ó Aí a empresa pega e me liga Falei assim, cara desculpa, desculpa você tá onde? Falei assim, tô na fila aqui pra entrar, mas a barreira aqui não tá abrindo não É não, porque eu fiz uma cagada aqui Eu coloquei a placa do seu caminhão em cima de outro container O container que você tá aí não é o... Não bate né Eu acho que tá de sacanagem cara Aí eu pensei, se liga lá pra eles lá né Pra eles organizarem o sistema e pra gente... Pra mim entrar, já tô aqui na frente E lá você vai ter que voltar lá atrás lá Nessa barreira que vocês passaram, vocês viram aí agora E fazer outro ticket né Aí eu fiquei louco da cabeça Falei assim, ah você tá de sacanagem cara É não, desculpa, desculpa Mas como assim cara? Tem uns 200 caminhões atrás de mim aqui agora Aqui eu vou ter que voltar lá pro final da fila É, o único meio, o único meio Não teve outro jeito Aí eu tive que voltar cá atrás né Porque como eu falei, chega aqui era 3 e meia Já são 5 e meia, duas horas aqui pra fazer isso aqui Aí fiz dois tickets né Agora tem aqui outro porto aqui mais enrolado ainda Pra carregar Pra descarregar do lado do lado de casa Né, que tinha dado tudo certo ali Pra mim acabar né Fazer a última entrega de hoje e ir embora pra casa né Aí acontece uma merda dessa Uma cagada dessa aí Perdi duas horas aqui dentro E o tempo não dá pra mim chegar lá embaixo agora É porque não vai dar Aí rolou tudo né Agora tô saindo aqui pra ir lá naquele outro lá Eu tinha feito até o vídeo nele lá E eu tenho que Tenho que editar ele ainda pra colocar né Tô só com 7 horas de direção né Hoje eu dirigi só 7 horas E mas já tô indo pra 13 Eu comecei às 4 da manhã Já tava pra 13 horas e meia já né O que quer dizer? Que eu tenho 1 hora e meia só pra acabar o dia né Aí eu usei o máximo do tempo né Que são 15 horas né Porque é hora pra caramba né É hora demais É por causa do erro de uma pessoa Quem paga é eu né Porque ele O cara lá que tava no escritório Que fez o erro lá Deu às 5 horas da tarde Se eu ligar lá agora Não tava mais né Porque fechou ali ó Foi embora pra casa né Aí quem que se fode aí na rua aí Quem que é os trouxas né Trouxa assim pro modo de dizer né Mas por culpa de outra pessoa Quem 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 leva né Sempre a gente né Porque a gente que tá na estrada né Ah foi mal Foi mal Mas foi mal Não resolve meu problema Porque aqui eu tô perdendo 2 horas aqui No seu erro É porque eu não controlei Não controlei Como assim você não controlou Você me mandou uma mensagem O cara tinha mandado a mensagem Com o número do container Que eu tinha que pegar lá em cima E ao mesmo tempo Ele tinha me mandado já O número da marcação aqui né Do booking aqui Pra me descarregar aqui Como assim errou? É depois que eu olhei lá O número batia mesmo né A gente não tem como Só tirar o container aí de cima né Que isso aí não É tudo sincronizado né A placa do caminhão Com o número do container e tudo mais Agora vamos correr lá nesse outro lá agora E pegar lá e parar aqui perto né Eu não vou nem descer pra lá não Eu não vou pra casa E o cliente não recebe a carga hoje Pronto É uma batedeira lá atrás doida hein Quando tá só com a E o fluxo de caminhão aqui é enorme Caminhão pra caramba Vamos passar esse aqui No straight aqui E esse porto que eu vou aqui agora Que eu já filmei ele também É o mais enjoado que tem né O lugarzinho Ruim O bicho é todo moderno É todo novo É todo organizado É todo mais É o lugar encrencado ali Pra carregar É ali Bora tchico Eu vou te podar por aqui também Ah esse é o da Coltons Esse é o da Coltons parece Realmente esses ovos todos Empiriquitados assim É da Coltons A coltons dizem Valeu Então Vamos lá. É cancela galera! Passando em só mais uma... Uma... Uma experiência do dia, né? Que acontece com a gente às vezes, né? Que é o que deixa o cara nervoso porque quando a pessoa tem uma carga que sabe que é pra voltar ali pra perto de casa ali, né? Que a pessoa pode tomar aquele banho quente em casa, né? Dar aquela... Aquela janta quentinha feita na hora assim, né? Aí acontecem umas tretas dessas aí e o cara fica puto da vida, né? Porque aí amanhã o que acontece? Eu vou ter que pegar amanhã cedo quando eu acabar a minha pausa noturna. Eu vou ter que ir lá, lá do lado, né? Só que aí eu não posso parar lá mais em casa porque aí começou o outro dia. Aí eu tenho que ir lá soltar, trocar, né? Os containers. Lá de cá. Eu tenho que trocar os containers rapidão e já começar, né? Como se diz, né? O rolamento ali não para, né? Lá vamos nós de novo. Aí tem que colocar umas lay-by dessas aí, ó. Para o nego passar a noite. A gente mostra o lado bom e mostra o lado ruim também, né? Os lados encrencados. Respondendo a pergunta da galera aí que eu li algum... Eu sempre estou lendo os comentários. Às vezes não respondo, como eu falei. Às vezes não dá para responder todos. Mas eu estou sempre lendo. Como é que funciona o sistema de aposentadoria aqui na... Aqui na Inglaterra, né? Na Inglaterra, na maior parte da Europa, né? Que é quase tudo igual agora. Alguns países têm uns anos a mais. Outros têm uns anos a menos. Mas digamos que... O equilíbrio é ali, né? Em torno de 40 anos de... De contributos, né? Pagando contributo, né? Lá na Itália, quando eu mudei para lá, era 30 e... Acho que era 39, 38, 39. Era uma coisa assim. Agora já está 42 anos, né? E cada ano que passa vai só subindo os anos, né? Fiquei dizendo neles que as pessoas estão vivendo mais, né? Estão chegando a uma certa idade. Olha lá, ó. Nossa Senhora. Agora sim. Ah, agora ficou bom, ó. Aí, ó. Puta merda. Eita! Paísinho, hein? Agora sim. Ficou melhor do que estava. Se eu já estava atrasado, agora pronto. Acho que igual nem chego lá. O cara já parou ali para mim entrar. Olha que beleza. Já peguei. Já entra. Bem-vindos na terra da rainha, galera. Aí, ó. Que beleza. Parabéns meu. Tá sujo pra caramba. Eu pedi o cara para arrumar em cima, mas a... A aguinha aqui ele tá guspindo. Ele não tá nem jogando água. Ele tá guspindo a água, né? Olha aí. Acho que foi ficar pior. E eu enchi lá o... O negocinho da água, né? Ficou muito bom, não. E os contributos lá, voltando lá, respondendo aí a... A pergunta aí do brother lá, é... São 40... Em média de 40 anos, né? Depois de 40... Você pagou 40 anos de impostos aí, né? Pro governo. Aí você tem direito aí a... Aposentadoria... Acabar de morrer de... De velhice, né? Quando o cara... Quando você chega a pegar ela, já tá todo fodido já, né? Porque 40 anos de pagamento aí, é... Tá mais agora que as pessoas começam a trabalhar mais tarde, né? Que acabou aquelas leis... Né? Que tinha antigamente. Tipo, meu sogro começou a trabalhar com 10 anos lá na Itália, né? Não era um problema, assim, naquela época lá. Molecada, tudo trabalhava, né? Então ele já... Ele foi... Ele foi... Ele pegou a aposentadoria dele. Ele tava novo ainda, né? 50 e... 50 e alguma coisa, né? E era mais baixa, né? Não era 40 anos, né? Era 30 e alguma coisa lá, né? Então, assim... Ele já com 50 anos lá, ele já tava aposentado já, né? Então, deu pelo... Tá dando pelo aproveitar, né? A aposentadoria dele, né? Mas agora aí que pra trabalhar tem que ter 18, né? 16, você não pode tantas horas, aquelas frescuras todas, né? Ali pra... Pra ficar alevando, né? Ficar criando vagabundo dentro de casa. Que eu acho que trabalho nunca matou ninguém. E... Aí a pessoa começa a trabalhar com 20 anos. Se for calcular ali 20, joga mais 40 pra cima, vai 60. Se a pessoa tiver sorte de chegar com 60 lá, inteira, ainda pra aproveitar aqueles últimos anos ali, bem. Se não... É só pra pagar remédio mesmo. E é isso aí, galera. Vamos aqui puxar essa filhinha aqui até chegar lá. É nóis aí, que eu não deixei o sideline mais uma vez e ir direto da terra do trânsito. Aquele beijo na bunda, se inscreva no canal. É nóis, forever. Aí pra vocês ir mais 15 minutos com um clandestino, ó. Fui, camada.